Onde? Essa boneca é bonitinha. E no vídeo de hoje teremos o vídeo do lixo, mas antes eu trouxe a Marília no hospital. Olá, everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo do lixo aqui no meu canal. Eu adorei. Mas ele disse que não pode por causa que a lente é muito grande. Ai, Marília, estou cansada. Eu adorei. O que você falou? Estou parecendo com a professora Zaca de óculos. Ai, Marília, sou você mesmo. Gente, eu vim trazer a Marília onde, Marília? Ai, mas eu já puse óculos, eu já puse no lixo. Aí eu vim trazer ela aqui no lugar de ver os olhos, porque ela está com... Eu sou chique de doer. Chique de doer. E o olho dela estava doendo e tal, então eu trouxe ela para fazer exame. E aí eles me enviaram para um outro oftalmologista. Eu vou levar ela nesse outro no próximo dia. E aí agora a gente vai na onde, Marília? No lixo. No lixo. Eles dilataram a vista dela. Tem que esperar uns 40 minutos, daí eu volto daqui a pouco. Daí eu volto daqui a pouco para falar com vocês. Mas, gente, eu dei muita risada. Porque a Marília, ela fez o médico rir, fez eu rir no oftalmologista. E ficou brava porque ele queria dilatar o olho dela. Ai, gente, é uma bebezinha. Vem, Marília! Eu abri a porta do homem. Olha aqui! Você abriu a porta da caminhonete da moça? É. O que ela falou? Eu fico rindo. Abre ali, Marília. Abre lá. Por que você está brava aqui? Ela está brava aqui, gente, que ela brigou com a irmã dela. Acabou, chega, Marília. Eu estou aqui com você. Tá bom? Tranquila? Então, bora lá que eu vou ver o que eu encontro aqui nesse lixo. É, cuidado ali, ó. Porque senão eu derrubo o celular. Parece que não tem nada. Deixa essa caixa e a gente põe coisas que a gente encontrar. Você acha que alguém pode subir? Ah, pode ser sim. Será? Abre ali, Marília. O meu conheço é uma das peças? Quem bateu, hein? O meu conheço é uma das peças. O meu conheço é uma das peças. É puro caixa, Marília. É, não tem nada não. Hoje, nesse aqui, não tem não, parece. Ó, tá vendo? Parece que passou uma lixa, não tem. Parece que passou alguém aqui. Parece que sim. Três horas, Lu. É. Você falou duas e pouco. Ah, não, mas a gente demorou lá no México, né? É. Tem que primeiro ver as coisas mais importantes. Isso daqui é de menos. Que gosto. Sem nada não. Que gosto. Jogar isso aqui, aqui atrás, pra gente guardar coisas que a gente encontrar, né? Ui. Aqui tem as baterias daquele dia ainda. Aqui não encontramos nada, vamos pra outro lixo, galera. É isso aí. Bora ver se tem alguma coisa. Tem bastante copo de vidro aqui, parece. Gente, Marília disse pra nós não mexer neles que não compensa, é pra ir pra outro. Então, bora pra outro. Marília mandou, a gente obedece. Bora ver se tem alguma coisa. Bora ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ai, onde que é? Puro caixa, eu acho. Puro caixa. Chega de metiste. Chega de metiste. Olha o que eu posso fazer nos anos, né? Chega. Trabalho sem lança. Não tem. Valeu mais. Eu gravou aqui no da TJ Maxx? Pode ser que tenha coisa. Mas sempre que tem, mas assim, né? Por via das dúvidas, a gente mexe pra ver se tem. Mas não, tá vendo? É puro saco. Puro sacola. Eles põem a sacola tudo vazia. Viemos aqui nesse lixo, que geralmente tem coisas de perfume. Mas só tem sacola aqui. Sacos. Não? Nada? Esse aqui também tá aparecendo aqui por caixa. Acho que hoje não foi nosso dia, será? Mas esse lixo aqui é cheiroso demais, rapaz. Quer? Já fizeram, mãe? Não fica tocando no óculos, não, Marília. Tem uma bonequinha, um ursinho, você viu? Aqui, ó. Olha, Marília, que lindo! Meu Deus, os nínios vão amar, olha aqui. Já passaram. Já passaram aí, né? Tá tudo bagunçado. Mas olha que lindo, vou guardar, levar e lavar pros nínios. Ai, gente. Eles vão adorar. Aqui tem coisa, parece? Parece que tem, não parece? Nada. Ó a boneca. Não, tá tudo sujo isso daí. Não, mas é só limpar, Marília. Boneca é limpa, ué. Não, não tem nada. Olha lá, vai já pra gente tá. Onde? Tá em frente. Essa boneca é bonitinha. Pega ela. Ó. Tá fofinha, ó. É só limpar. Ai, credo, que cara feia, meu Deus. É tão bonita. Deixa essa boneca pra lá, que ela tá parecendo mais um hospício. Eles já passaram por aqui mesmo, né, Marília? Já passaram. Esse aqui, parece que não tem muita coisa não, Marília. É, hoje não é a nossa... Não tem nada. Não é a nossa sorte hoje mesmo. Acontece, né? Não é isso que a gente faz. Parece que não. Roupa, muita roupa. Vamos ver. Tem muita roupa aqui. Bora ver. Encontramos um saco preto de roupa. Olha essa blusa, que bonitinha. Só é lavar, né, Marília? Encontramos um saco preto de roupa, mas não foi nossa sorte hoje. Muito velho. É. Muito lixo. Hoje não foi. Peraí, eu pego. Pode deixar que eu pego. Gente, já jogamos a luva fora. Agora é que se cuidar, né, Marília? Muito álcool, muito álcool, muito álcool, muito álcool. Mas você tem que tomar banho. Falta tomar banho de álcool, né, Marília? Tem que se cuidar, né? Porque toca no lixo e tal. E... Vou jogar essa máscara minha aqui fora. Tem que tomar banho? Não, mas ele quer. Quer fazer? Quer fazer. Ele quer fazer o nome dos filhos dele. Galera, então o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você caiu de paraquedas no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, senão o YouTube não manda nenhum vídeo meu pra você. Galera, desculpa pelo atraso do vídeo. Eu queria ter postado mais cedo, só que aí... Olha minha cara de morta. O dia todo correndo na rua. E eu tive que levar... Trazer a Marília, né? Porque antes do vídeo eu tenho que ajudar ela também, né? Pra... Ela precisava passar no médico sozinha. Ela não tava bem pra dirigir, que não tava enxergando tão bem. Tava doendo o olho. Então, graças a Deus, tudo resolvido. Então, agora eu consegui trazer esse vídeo pra vocês. E agora volta a rotina normal de vídeo novo todo santo dia. Eu me atrasei com os vídeos porque vocês sabem, né? O que aconteceu. Eu estava viajando. Mas também vou postar o vlog de viagem que vocês vão amar. É isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo a hashtag ansiosos. Se você comentar a hashtag ansiosos, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo. Que é quando? Amanhã. Beijo de luz e tchau, tchau.